Top 3 aplicativos para você ganhar dinheiro em dólar Eles pagam mesmo e eu posso provar Procure botando o Google Play e baixe o Então jogue este jogo no seu telefone Você pode ganhar 60 reais em apenas uma hora Em seguida, retire o dinheiro deste jogo De uma chance